Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. Kabum, o novembro ninja do Kabum está imperdível, com descontos de até 50% em informática e smartphones. A Tesla tem uma nova presidente. O Conselho de Diretores nomeou Robin Denholm como sucessora de Elon Musk no comando da montadora. A diretora da Tesla desde 2014, Denholm, também atua como chefe de finanças da operadora australiana Telstra, cargo que ela deverá abandonar nos próximos meses para poder se concentrar na montadora. Apesar de ter uma nova presidente, a Tesla continua Elon Musk como CEO. O bilionário deve ter ações mais controladas pela nova chefe. Ele foi destituído da presidência da montadora após ser processado por órgãos reguladores dos Estados Unidos devido a uma mensagem no Twitter, na qual Musk dizia pretender retirar a Tesla da Bolsa de Valores. Para encerrar o processo, ele precisou ser removido do cargo de presidente, mas pode continuar atuando como CEO da montadora. A Tesla tem uma nova que a Tesla tem um time de ter 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 um time de ter